Meu nome é Carlito, sou consultor da Doura Motors Dourados, venho apresentar para você a linha Hilux. A caminhoneta tem qualidade, robustez e resistência. Linha Hilux 2020, versão SR, com desconto especial para você produtor rural. Para você que mexe com agricultura e pecuária, uma condição de 10% na linha produtor rural. Venho conferir alguma diferencial para modelo 20 da linha Hilux. A versão modelo 20, ela vem agregado multimídia com espelhamento para smartphone, ar digital, tração 4x4, controle de estabilidade e um acabamento espetacular. Um carro, na verdade, picape que se compara com um carro de luxo e confortável para você agricultor que lida no dia a dia. Aguardo você para fazer um test drive e conhecer melhor a linha Hilux. Venha até a nossa condicionária, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.